Olá, eu sou o André L. Ribeiro, criador da Fórmula da Certificação PMP e nesse vídeo eu vou responder a várias perguntas que eu recebi das pessoas que me acompanham pela internet, das pessoas que recebem os meus e-mails. Recentemente eu enviei uma pesquisa a essas pessoas questionando quais eram as suas maiores dúvidas sobre as certificações PMP e CAPM. Eu recebi uma enxurrada de respostas, centenas de respostas, mas eu escolhi aquelas que provavelmente são as principais dúvidas da maioria das pessoas e compilei tudo aqui. As respostas vão ser curtas, objetivas, é até provável que vocês me vejam falando sobre esses mesmos assuntos em vídeos mais longos, mais elaborados aí na internet, mas hoje a gente vai prezar pela rapidez, pela objetividade. Vamos lá então. Primeira pergunta, a certificação PMP é de fato tão difícil quanto parece? Bom, primeiro que pra mim é difícil exatamente saber o quão difícil ela parece aos olhos de quem fez essa pergunta, mas certamente é uma certificação mais difícil do que a média, pelo menos das mais conhecidas que existem por aí, das certificações profissionais existentes. E o motivo, o principal motivo pelo qual isso acontece é que as questões, algumas dessas questões são questões que a própria prova chama de situacionais. Então são questões que tentam expor situações da vida, do dia a dia da vida de um gerente de projetos, e normalmente, como acontece na nossa vida, não existe uma resposta exata, perfeita, apenas uma única resposta perfeitinha, enquanto todas as demais não são corretas ou são erradas. Então muitas vezes pode até ser que haja mais uma opção correta e a gente tem que definir qual que é aquela que é a mais correta para aquela situação. E certamente isso torna a prova um bocado mais difícil. Mas é possível de passar com a preparação adequada, dá para passar tranquilamente. A segunda pergunta, qual área de conhecimento do PMBOK é a mais difícil? Bom, o PMBOK é uma espécie de guia de melhores práticas em gerenciamento de projetos que dá o tom para essa prova, para as duas provas, tanto a PM quanto a PMP. E a área mais difícil normalmente é aquela que a pessoa não teve contato ou tem menos contato na sua vida profissional, no seu dia a dia de trabalho. Então isso varia de pessoa para pessoa. Agora, de modo geral, a maioria das pessoas acabam tendo menos contato com algumas áreas que a gente já conhece, principalmente as áreas de risco, as áreas de aquisições, ou melhor, a área de risco, de aquisições e também a área de qualidade. Então eu, de modo geral, recomendaria que vocês tomassem um certo cuidado com essas áreas, não porque elas são mais difíceis, mas porque normalmente as pessoas têm menos contato e dão menos atenção e acaba que podem ter algumas surpresas dentro do exame. Terceira pergunta, quanto tempo leva para poder estudar, para se preparar para o exame de certificação PMP? É claro que isso também vai variar da intensidade de estudos de cada um, mas eu julgo que um bom período é um período que varia de 3, 4 a 5 meses. É um período suficientemente longo para que você não fique asoberbado com a quantidade de coisas que tem para estudar, para que você tenha um pouco de vida, não fique só ali estudando, mexendo com o PMP o tempo inteiro. E, ao mesmo tempo, não seja um período tão longo. Períodos longos são ruins, que a gente acaba perdendo o foco, acaba se esquecendo mais das coisas que a gente já estudou. Então eu diria que um período de 4 a 5 meses seria o período ideal para você estudar e bem preparado para a prova. Quarta pergunta, qual é o melhor método de estudos para certificação PMP? Essa resposta vai ser parecida com a resposta à questão anterior. O método é aquele que concentre os estudos num período não muito curto nem muito longo e também um método que faça com que você tenha um contato consistente com os conhecimentos que você vem estudando. Então, por exemplo, não faz sentido você eventualmente estudar só uma vez por semana ou ter contato só uma vez por semana com o material, porque acaba que a chance de você esquecer aquilo que você vem estudando é bem maior. Eu, inclusive, no meu curso preparatório que eu tenho pela internet, eu faço com que, durante várias situações, a pessoa tenha contato. Então as pessoas vão estudar os vídeos que eu vou passar, elas têm aulas ao vivo comigo pela internet mesmo, elas recebem áudios para escutar no carro enquanto elas estão correndo, existem questões de simulado e a distribuição desse conteúdo ao longo do tempo, essa distribuição faz com que o seu estudo seja bem mais efetivo e eu diria que esse é, então, o método preferível, aquele que te mantém em contato com os conhecimentos durante um tempo razoável da sua vida no período de preparação. Próxima pergunta, quais são os locais em que eu posso fazer a certificação PMP no Brasil? Bom, existem 12 cidades brasileiras, 12 capitais em que você pode fazer essa prova. 6 dessas cidades você faz a prova pelo computador, não na sua casa, você tem que ir até um centro Prometric, e aí existem os endereços definidos, eu não vou falar todos aqui, você vai lá e faz a prova. A vantagem de se fazer a prova no formato eletrônico é que você pode agendar essa prova em qualquer dia útil do ano, desde que haja vaga para você fazer a prova. E existem 6 cidades em que a prova é feita em papel. No caso dessas cidades, você tem que ir em datas pré-determinadas pelo próprio PMI. Então, as cidades em que você pode fazer a prova em qualquer dia útil do ano são Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Curitiba e Recife. E as cidades em que você pode fazer a prova em papel e em datas pré-agendadas são Porto Alegre, Florianópolis, Vitória, Salvador, Fortaleza e Manaus. Estava me esquecendo, mas acabei me lembrando aqui de cabeça de todas elas. Próxima pergunta, vale a pena ter a certificação PMP? Bom, imagino que vocês estejam esperando que eu diga que sim. E é claro que eu vou dizer que sim. Porque vale mesmo, gente. Se vocês olharem, a maioria absoluta das boas vagas para gerente de projeto, vaga de emprego para gerente de projeto, de certa forma menciona ou a certificação PMP ou a certificação CAPM, alguma certificação do PMI como um pré-requisito ou como uma característica desejável do candidato. Você vai ter um conhecimento muito mais aprofundado da área de gerenciamento de projetos, mesmo que você já trabalhe com isso. É uma maneira de formalizar esse conhecimento. E eu, particularmente, já utilizei os benefícios de ser um certificado PMP em três papéis na minha vida. Como funcionário, trabalhando como gerente de projeto, como consultor autônomo, eu trabalhava com consultoria na área de software, qualidade, e foi super importante ter tanto os conhecimentos quanto a certificação propriamente dita. E também hoje como empresário. Hoje eu conduzo os meus próprios projetos e ser um gerente de projeto certificado certamente torna a minha vida muito mais fácil. Então, é óbvio que se você quer seguir alguma trilha profissional que envolva gerenciamento de projetos, essa certificação é mais do que bem-vinda, é indesejável, sim. Outra pergunta. Na prática, existe de fato um reconhecimento internacional dessas certificações? Existe sim, até porque elas não são brasileiras. Tanto a certificação PMP quanto a certificação CAPM, elas foram desenvolvidas pelo PMA, que é uma instituição norte-americana, ela fica lá nos Estados Unidos, a matriz, ela tem espécies de filiais no mundo inteiro, inclusive no Brasil a gente tem várias dessas filiais que são chamadas chapters ou sessões regionais, mas o PMA é uma instituição americana, é uma certificação muito, muito, muito reconhecida nos Estados Unidos e no Canadá, na América do Norte, e também em países como Japão, China, Índia, e claro, aqui no Brasil, vem crescendo cada vez mais. Então, é de fato uma certificação reconhecida internacionalmente e vai te ajudar se você também pretende fazer algo fora do Brasil. Qual é o percentual de acertos necessário para passar no exame PMP? Bom, esse número já foi divulgado, tempos atrás, antigamente havia divulgação, a última vez que ele foi divulgado, ele girava em torno de 61% a 62%, era o percentual que era divulgado pelo PMA. Hoje esse percentual não é mais divulgado, mas imagina-se que não seja muito diferente disso. e na prática, há a possibilidade de ir prova para prova eventualmente e esse percentual variar um pouquinho, dependendo da dificuldade das questões que são apresentadas para você. Na verdade, o exame PMP é uma certificação que também é certificada por uma norma ISO, então ela tem características muito peculiares para fazer com que ela seja uma certificação de fato justa e que meça o conhecimento. Então, quando eu falo que a pontuação pode ser ligeiramente diferente, pequenas diferenças, é porque eventualmente as duzentas questões que foram apresentadas para você podem ser ligeiramente diferentes das duzentas questões que foram apresentadas para outra pessoa, então pode ser que haja essa correção, tá ok? Quais são os principais tópicos que caem no exame PMP? É muito difícil falar isso, vocês devem imaginar, né gente? A prova é bastante, o conteúdo passível de cair na prova é bastante extenso. Eu até já gravei um vídeo dando uma certa dica a respeito disso. O vídeo chama os 14 pontos de atenção que você deve ter no exame PMP. Mas também, dentro desse nosso vídeo, mais rapidinho aqui, eu vou falar de dois assuntos que certamente vão cair na sua prova, que são o processo do controle integrado de mudanças, que gerencia, quer dizer, o processo que define como as mudanças vão ser executadas dentro do projeto, e também a parte de valor agregado, que é uma metodologia de medição de desempenho que está descrita lá na área de custo do PMBOK. É praticamente certo que várias, ou pelo menos algumas questões a respeito desse assunto, apareçam na sua prova. Próxima pergunta. Você sabe o gabarito do exame PMP? Claro que não, né gente? Eu achei essa pergunta muito curiosa, muito engraçada, por isso que eu trouxe. E eu não sei, primeiro, porque a prova não é única, né? Não existe um único conjunto de 200 questões que sempre é utilizado. Existe um banco de questões e a cada execução é feito um sorteio dessas 200 questões. E mesmo esse banco, ele não é disponível para ninguém, ele é guardado a sete chaves, e mesmo as pessoas que participam da confecção dessas questões, elas têm que fazer um termo de compromisso de que elas não vão participar de nenhum curso ou produção de nenhum material preparatório, ou seja, esse é um segredo, né? e até para manter realmente a maior justiça aí dentro do exame PMP e também a fidelidade aí do exame como sendo um instrumento de medição adequado do conhecimento das pessoas sobre gerenciamento de projetos. Que tipo de curso é melhor? Presencial ou online? Olha, eu já tive os dois tipos de curso. Hoje eu tenho um curso online. E, na verdade, eu preferi ficar somente com o curso online porque eu percebi que, de fato, os resultados que eu estava tendo com ele eram substancialmente melhores em vários sentidos. Não só em relação ao conforto das pessoas, né? Que não tem que se deslocar até um determinado lugar, e isso está cada vez mais complicado. Seja você um morador de uma cidade grande, porque aí você vai inventar o problema do trânsito e violência, seja você um morador de uma cidade interior, uma cidade menor, porque aí você não vai ter acesso a esse curso presencial mesmo. Então esse é o primeiro ponto. E mesmo na parte educacional, didática, pedagógica, vamos dizer assim, a gente, depois de muita luta e de muito estudo, a gente conseguiu desenvolver um modelo que é bastante mais eficiente do que aquele só das aulas presenciais. A gente tem aulas gravadas, a gente tem aulas ao vivo, que existem só para tirar as dúvidas dos alunos. E mesmo na minha experiência de aula presencial, eu percebi que isso era muito importante. Eu não conseguia fazer isso com os meus alunos ali quando a gente estava em sala de aula, porque o tempo todo eu gastava explicando a matéria, vamos dizer assim. Na hora de responder as questões de simulado, o tempo acabava. Num curso online, a gente tem condição de fazer isso, além de colocar outros elementos também, como eu já citei para vocês, que são simulados online, áudios para a pessoa escutar, quer dizer, coisas que realmente ficam difíceis aí no ambiente de sala de aula convencional. Outra pergunta muito comum, como eu consigo armazenar tanta informação, que é o conteúdo do Exame PMP, em um curto espaço de tempo? Como é que eu faço para não esquecer essas coisas aqui na minha cabeça? E a saída para isso, gente, é ter um método de estudo. Dentro também do curso que eu ofereço, a gente tem uma metodologia de estudo chamada Turbo Aprendizagem, justamente que oferece algumas ferramentas para que você não esqueça aquilo que você vem estudando ao longo do tempo. Eu corri atrás de vários cursos, de vários livros, de vários materiais, de pesquisadores que investigaram a aprendizagem humana e traduzi isso num conjunto de técnicas que certamente vai poder te ajudar também. Outra pergunta, como evitar que o jeitinho brasileiro, que a gente acaba incorporando aqui nós brasileiros, me atrapalhe na hora de responder as questões situacionais que são mais escritas dentro de uma cultura americana? De fato, isso pode eventualmente acontecer, mas a principal forma de sair dessa cilada é criar um mindset, um mindset correto de gestão de projetos e de fazer aquilo que é certo efetivamente. E as duas melhores formas de fazer isso, primeiro é fazer muitos simulados ligados a esse tipo de questão e depois ter a orientação adequada de alguma pessoa que vai te mostrando por que aquele é de fato o caminho, porque que eventualmente, apesar de você não conseguir executar determinadas coisas no seu ambiente de trabalho atual, aquela seria, de uma forma geral, a resposta correta se a gente for pensar de um jeito mais genérico, se a gente for pensar nas diversas possibilidades de projeto. Então, as duas formas de sair dessa cilada são treino, simulado e orientação adequada com alguém que realmente entenda a lógica do exame PMP. Outra pergunta, quais são as áreas de conhecimento mais valorizadas dentro do PMP ou da certificação CAPM? Eu respondi uma pergunta similar a essa, que seria quais eram as áreas mais difíceis, e falei que isso variava de pessoa para pessoa, e com relação às áreas mais valorizadas, não existe muito isso, né gente? O PMA tenta equilibrar dentro das suas provas as dez áreas de conhecimento, que são as áreas que existem no PEMBOC. Então, não dá muito para escolher algumas áreas para você estudar e deixar as outras de lado, você precisa saber tudo. É claro que alguns tópicos, como os que eu já citei e outros, que até estão nesse outro vídeo aí meu também, eles têm uma tendência maior a cair, mas eles não refletem somente uma área ou outra área. Então, a minha dica é que você estude de maneira uniforme todas as áreas e saiba todas as áreas aí para o exame. Quais são as minhas chances de aprovação na primeira tentativa? Bom, aí depende da sua preparação. Se você não se preparar, se você achar que é só ir com a coragem, suas chances são perto de 0%. Porque mesmo que você tenha experiência no mundo do gerenciamento de projetos, é preciso estudar, é preciso se preparar especificamente para a prova. Por outro lado, se você for me orientar, se você estudar corretamente, se você entender quais são os macetes na hora de fazer a prova, qual é o mindset que você tem que ter para fazer a prova. Se você tiver disciplina para estudar, a sua chance, por outro lado, vai ficar muito próxima de 100%. Então, tudo depende de preparação adequada. Esse é o segredo do sucesso. Mais uma pergunta. Como que eu sei se eu tenho a experiência das 4.500 horas em gerenciamento de projetos para fazer a prova? Bom, eu vou dar uma dica. Existe um documento chamado PMP Examination Content Outline. Esse documento descreve uma série de tarefas que um gerente de projetos, de modo geral, executa. Tarefas divididas nos cinco grupos de processo, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Então, se você quer saber se o trabalho que você executou se encaixa dentro dessas 4.500 horas, ou melhor, desculpa, se as 4.500 horas se encaixam dentro daquilo que o PMI quer, é só você checar se essas 4.500 horas executadas, nessas horas foram executadas as tarefas descritas nesse documento. Eu vou falar o nome de novo. PMP Examination Content Outline. Dá uma checada lá. Isso vai te ajudar bastante. Uma outra pergunta correlata aí, né? Como é que eu comprovo essas 4.500 horas? Bom, existem duas etapas aí. A princípio, você não tem nem que comprovar. Você tem que documentar. Você tem que dizer, né, como que você gastou essa... Como é que é a divisão dessas suas horas por projeto e por grupo de processo. Agora, se você cair na auditoria, você vai ter que comprovar, sim, essas 4.500 horas. E isso é feito por meio de assinaturas de uma outra pessoa que possa te avalizar, que possa dizer que, de fato, você trabalhou naqueles projetos, executando esse tipo de atividade aí de gerenciamento de projeto. De modo geral, a preferência, né, seria por um chefe, por um superior imediato, mas na ausência dessa pessoa, claro que o superior imediato na época dos projetos, na ausência dessa pessoa pode ser até um colega de trabalho em último caso. Bom, e por fim, uma última pergunta que não é menos importante, aliás, talvez seja uma das mais importantes aqui também, pelo menos para um determinado público, que é o seguinte, no caso de eu não conseguir, de eu não ter essas 4.500 horas, qual que é a minha saída? A saída é fazer a certificação CAPM. Muita gente fica se perguntando, vale a pena fazer a certificação CAPM? Eu digo, vale, gente. A certificação CAPM, ela existe justamente para essas pessoas que estão começando na carreira de gerenciamento de projeto, seja como gerente, seja como coordenador, ou às vezes até como membro de equipe que quer sair, né, só dessa posição de membro da equipe de projeto, quer passar a gerenciar projetos. Então, é uma maneira de você se diferenciar. Um monte de gente fica aqui, eu quero começar a trabalhar com projetos, mas aí eu pergunto, você tem o conhecimento ligado a gerenciamento de projetos? Você tem como mostrar para pessoas que você tem esse conhecimento? E uma das maneiras mais simples, mais eficientes de mostrar que você tem esse conhecimento é a certificação na área. A certificação CAPM também é baseada no PMBOK e ela certamente vai ser um primeiro passo importante se você ainda não tem experiência, mas quer entrar de cabeça nesse mundo do gerenciamento de projetos. Bom, desculpa até o mau jeito, a rapidez, mas eu me propus justamente a gravar um vídeo que fosse rápido, rasteiro e te desse as principais informações sobre as certificações CAPM e PMP. Eu tenho certeza que ficou um monte de dúvida ainda, mas você que está vendo esse vídeo, provavelmente se cadastrou para ver esse vídeo, então eu estou com o seu e-mail. Você vai receber outros comunicados meus, dando mais dicas aí, aprofundando em cada um desses temas. Se você não quiser receber meus e-mails, também não tem problema, todo e-mail que eu envio, fica lá um link para você se descadastrar da minha lista. Eu só quero ter você comigo, se você quiser ficar comigo. Eu também falei a respeito do meu curso aqui. Meu curso abre duas vezes por ano, então você também tanto cadastrado nessa minha lista. Eu vou te avisar quando esse curso for aberto. E qualquer dúvida que você tiver, pode me mandar no e-mail que eu te mandar aos outros comunicados. Você pode me responder, pode mandar dúvida. Vai ser um prazer te ajudar aí a conseguir alcançar a tão sonhada certificação PMP ou a certificação CAPM. Um grande abraço e a gente se vê por aí na internet. Valeu!